Olá, pessoal! E a nossa entrevistada de hoje é a Aline Martins da Silva, de 25 anos. A Aline é de Porto Alegre e foi aprovada no concurso da Secretaria de Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul para o cargo de Auditor Fiscal da Receita Estadual. Tudo bem, Aline? Para a gente começar a nossa entrevista, eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. Você é formada em que área? Durante sua preparação estudava e trabalhava? Ou pôde se dedicar inteiramente aos estudos? Foi sua primeira aprovação? Você já passou em outros concursos? Fale um pouquinho sobre você para que as pessoas que nos assistem possam te conhecer melhor. Oi, Thais! Oi, concurseiros em geral. O meu nome, como você já disse, é Aline Martins. Eu tenho 25 anos, nasci em Porto Alegre, moro em Porto Alegre. E, assim, a minha história com concursos, ela começou em 2009, quando eu fiz um estágio, né? Eu estava na faculdade, fazia contabilidade e fiz um estágio na iniciativa privada. Aí, aquele estágio, ele foi bastante ruim, assim, porque eu conhecia a pressão na iniciativa privada, na minha área, na contabilidade, tem bastante prazos para cumprir, tinha que fazer horas extras. Então, eu vi, na época, eu estava falando no concurso da Receita Federal e criou em mim aquele sonho de me tornar auditora, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho antes disso, o que aconteceu na minha vida e que influenciou bastante na minha trajetória. Eu saí do colégio querendo fazer faculdade de Direito e eu fiz o vestibular direto quando eu saí do colégio para a Federal e não passei, né? Aí, eu fiquei um ano estudando bastante para fazer o vestibular da faculdade de Direito e eu também não passei por pouco. Então, nesse momento, eu criei uma grande sensação de que eu era burrinha, né? Que eu era incapaz de passar em coisas difíceis, né? Então, isso me acompanhou bastante. Então, naquele momento, em 2009, quando surgiu aquela vontade de fazer concurso público, que eu vi aquele cargo de auditor, era uma coisa, para mim, muito distante, muito impossível que algum dia eu fosse conseguir, mas eu estava com aquele sonho já. Aí, também, junto com o de auditor, estava tendo concursos da área bancária, né? De instituições financeiras. Então, esses eram muito mais fáceis de passar, né? E eu, com essa minha frustração, né? De não ter conseguido o vestibular para Direito, né? Só fui conseguir para Contábeis, que era mais baixa média, né? Eu fui, então, estudar para esses concursos das instituições financeiras. Aí, eu frequentei cursos presenciais, né? Estudei bastante em casa, né? Pelas apostilas, fazia todos os exercícios, fazia resumos. E consegui passar no concurso de uma instituição financeira. Aí, ingressei lá em 2010 e toquei minha faculdade trabalhando nessa instituição financeira. E isso foi muito bom na época, só que foi ruim. Porque, então, eu achei que eu ia conseguir passar em concursos de nível superior estudando por cursos presenciais, né? E eu continuei fazendo outros cursos presenciais e querendo, daí, já fazer concursos de nível superior, quando eu estava formada. Em 2011, eu me formei. E daí, foi uma grande frustração, porque eu ia fazendo os concursos e eu não passava. Em alguns, eu ficava longe. Em alguns, eu ficava perto, mas também não era chamada. E eu posso citar para vocês várias, várias traves, assim, que teve o ISS, o Fiscal de Porto Alegre, aqui em 2012. Teve a Câmara dos Vereadores também. Eu tirei férias no meu trabalho, me dediquei bastante. Ia nas aulas sábado, domingo, no cursinho. E nada dava certo. Aí, então, foi quando eu conheci o Estratégia Concursos. Em 2012... Não, desculpa. É, foi em 2012. Após, em setembro de 2012, saiu o edital do TJ. E eu fiz... Comprei o pacote completo do Estratégia e estudei por aquele material de qualidade, né? Focado naquele certame. E eu consegui ficar em terceiro lugar no Tribunal de Justiça. E isso, assim, sem dúvida, mudou a minha vida. Porque eu senti que o problema não era eu. O problema era ter um material de qualidade, né? Focado no meu concurso. Que com a dedicação eu compenso essa minha falta de facilidade, né? Nos estudos. E deu certo. Daí eu segui estudando pra auditora. Depois, já no TJ. E agora, pra esse concurso de auditora, eu resolvi me exonerar do TJ, né? Juntei um dinheiro e daí eu estudava o dia inteiro. E foi assim que eu consegui agora, graças a Deus, passar nesse concurso de auditora. E, Aline, tudo que você tá contando, né? Depois de tantas frustrações, veio aí você ter pedido a emissão do seu trabalho pra poder se dedicar ao concurso. Então, me fala, qual que foi a sua sensação na hora que você viu que seu nome tava lá na lista dos aprovados? Nossa, assim, é uma coisa que não tem explicação, né? Porque, na verdade, pra mim, essa sensação já começou quando eu corrigi. Porque eu saí da prova com muita dúvida se eu tinha feito os mínimos, né? Nessa prova, você tinha que fazer os mínimos em cada uma das disciplinas. Em direito tributário, em direito constitucional e administrativo, nos direitos civil, penal, empresarial. E nesses direitos, assim, a prova, ela veio muito mais difícil do que o pessoal esperava, né? E eu saí da prova sem ter nenhuma certeza se eu ia conseguir fazer os mínimos. Quando eu cheguei, quando saiu o gabarito, assim, eu corrigi, eu vi que eu fiz os mínimos, eu vi que eu tinha feito praticamente 75% de acertos, eu chorei muito e fiquei muito feliz porque eu já senti que já tava com muita chance. Embora não era muito cedo, mas eu já senti que eu tinha ido bem. Então, aquela hora, assim, foi... Nossa, tirei os pesos das minhas costas. Você disse que pra esse concurso, especificamente, né? Você pediu demissão do seu trabalho e pôde se dedicar exclusivamente aos estudos. E a sua vida social, como ficou nesse período? Você conseguiu conciliar os estudos com os amigos, saídas com família? Como que foi a sua vida social durante esse período? É, antes, né, nos estudos que eu já vinha fazendo, até o TJ, e depois eu continuei estudando. Teve um curso da CAJ, no meio do caminho. Era mais... Tinha mais vida social, assim. De ida ao cinema, quem sabe, sábado é tarde, alguns programas de domingo, alguma coisa assim. Mas, particularmente, depois da CAJ, que foi o edital, saiu em novembro de 2013, eu comecei, assim, a focar muito, né? Já foi em novembro de 2013, quando saiu o edital da CAJ, eu já tava com essa ideia de me exonerar lá do TJ. Só que eu é recente em entrado, em julho, né? Que demoraram pra nomear. E, então, eu acabei não tendo essa coragem suficiente. Daí, a minha diretora conseguiu reduzir a minha carga horária. Eu trabalhava quatro horas, ganhava metade do salário. E comecei a estudar pesado, né? Eu estudava cerca de oito horas por dia nesse período. Então, quando você tem mais tempo, você começa a se cobrar mais, né? Então, eu fui reduzindo o lazer a partir de novembro de 2013. Eu reduzi, assim, essencialmente era sábado e domingo, depois das dezoito horas. Que eu tinha algum lazer. E nada muito pesado. Alguma coisa de jantar fora, cinema, assim, nada muito pesado. E isso eu mantive também agora, depois do edital do auditor. Eu tinha religiosamente sábado e domingo, depois das dezoito horas eu parava. Mas, durante a semana, praticamente nem aqui em casa ninguém me via. Eu ficava o tempo todo estudando. Você comentou, né, que ao longo da sua jornada como concurseira, você tentou outros concursos. Alguns que você conseguiu aprovação, outros que você bateu na trave. Mas você acha importante o concurseiro tentar outros concursos? Mesmo que talvez não seja aquele objetivo final. Seja para poder ir treinando, para conhecer a banca. Qual é a sua opinião sobre isso? Então, no meu caso, né, como eu falei. Por causa daquela minha frustração, que eu não consegui aprovação na faculdade de Direito. Eu sempre me achei, assim, burrinha, né. Então, eu fiz os concursos de uma maneira escadinha. Eu comecei pelo das instituições financeiras. Depois eu fiz vários de contador. Aí eu comecei a fazer os da área fiscal meio por experiência. Fui no do Paraná, no de São Paulo. Então, no total, eu fiz 46 concursos já. Então, eu ia fazendo porque, às vezes, a prova até que eu não tinha interesse de assumir. Mas eu achava que fazer a prova ia me ajudar a ver o tempo, né. Porque eu tinha várias provas no início que me faltava tempo para concluir. E, às vezes, também a questão de ter coluna para aguentar a prova o dia inteiro, ter concentração. Então, eu fazia bastante por esporte, para testar mesmo, para ir melhorando o condicionamento físico, mental, agilidade. Eu achei que, no meu caso, foi muito importante, assim. Me ajudou a me tornar mais ágil, me tornar mais concentrada para enfrentar a maratona, né. De três turnos de prova, que é bastante puxada, assim. E agora que a autoconfiança faz parte da sua rotina, você deseja parar e se sente realizada com esse concurso? Ou pretende continuar a vida de concurseira e tentar outros concursos? Esse concurso é o concurso dos seus sonhos? Sim, com certeza. Esse era o concurso dos meus sonhos. Lá em 2009 eu enxerguei isso. E a chuteira concurseira está sendo pendurada nesse momento. Mas, claro, eu vou fazer agora o direito por hobby, né. Que é a minha frustração de não ter feito, não ter passado no vestibular. Agora eu pretendo fazer, nem que seja uma universidade paga, para realizar esse meu sonho. Mas não é um sonho concurseiro, não. Acadêmico. Para esse concurso, especificamente da Cefaz, você estudou por quanto tempo? E você chegou a estudar sem ter de tal na mão? E sim, como que você fez para poder manter a motivação? É, no meu caso, como eu falei, vinha sendo um estudo acumulado. Em 2009 eu estudei para a instituição financeira. Já estudava português, já estudava informática, matemática. As matérias que caíam naqueles concursos. E depois eu comecei a fazer concursos de nível superior. Nesse do TJ, teve da Defensoria Pública, teve outros. Caia, começava a cair. Direito constitucional, direito administrativo. Então, no meu caso, foi um estudo acumulado, né. Que eu vim tendo. Que teve outros concursos, TCE, nível médio. E esse da CAGE, eu acredito que foi fundamental na minha preparação. Porque, como eu falei, eu estava trabalhando quatro horas, né, lá no TJ. E eu estudava oito horas por dia para esse concurso da CAGE. Quando saiu aquele resultado da CAGE, eu fiquei em 145. Aquilo doeu muito, assim. Porque eu me dediquei muito para o concurso da CAGE também, né. E eu acredito, hoje eu enxergo que aquele estudo ajudou agora no TJ Auditor. Sem aquele estudo que eu tive para a CAGE e não deu certo, muito dificilmente eu estaria aqui aprovada no TJ Auditor, né. Foi uma bagagem acumulada, né. E agora, depois que saiu o concurso, o edital desse de Auditor, aí sim, eu peguei realmente pesado. Eu acordava em torno de sete e meia da manhã, tomava café rapidinho. E antes das oito eu já estava aqui no tablet, estudando pelos PDFs, fazendo milhares de exercícios. E assim eu ia, eu parava para fazer alguns lanches, né, das necessidades básicas. E almoço, assim, eu não chegava a descansar. Já voltava e ficava até 10, 11 da noite, fazendo alguma pausa para ligar para o meu namorado, alguma coisa assim. Foi bastante puxado, assim, eu posso dizer sem dúvida que foi a fase mais difícil, assim, da minha vida. E durante a sua entrevista, você já comentou, né, que fez aulas presenciais, que zoou os PDFs. Mas além dos PDFs, você também assistiu vídeo-aulas, teve aulas semi-presenciais. Que tipo de material você usou na sua preparação e qual que você acha a vantagem e a desvantagem de cada um? Bom, no início eu acho que é fundamental, foi para mim, pelo menos, as aulas presenciais. Porque elas te mostram o caminho do começo, né. Porque quando você vai começar a estudar, não sabe nada de nada, o que costuma mais cair, por onde começar. Então, eu acredito que me ajudou bastante. Porém, eu acho que só ajuda no começo mesmo. Depois, eu acredito que o estudo por um material escrito se absorve muito mais por minuto, assim, digamos, do que uma aula, né. Porque na aula, o professor não tem como ser profundo. É muito superficial e não vai te fazer passar. Vai te fazer passar, assim, chegar em casa e aprofundar aquilo que você viu na aula, né. E, para mim, assim, o que mais agregou mesmo foi os PDFs. Porque eu chamo que é um material cirúrgico, né. Ele é um material focado naquele concurso, com questões que costumam cair naquele tipo de concurso. E os professores têm as manhas, têm a experiência já de outros concursos e sabem o que costuma cair. E aí, você chega na prova com aquela sensação de que aquelas questões você já viu parecidas, de uma outra forma e é uma repetição. Então, sem dúvida nenhuma, eu acredito que os materiais PDFs e a resolução de muitos, mas muitos exercícios mesmo, foi o que fez eu passar. Você acabou de comentar aí, né, que fez muitos exercícios para poder conseguir absorver o conteúdo que seria cobrado. E é justamente sobre isso que eu vou te perguntar agora. Eu acho que uma das principais dificuldades dos concurseiros é conseguir ou aprender ou decorar todo o conteúdo que vai ser cobrado no dia da prova. A gente vê um conteúdo programático muito extenso, com vários assuntos, várias matérias. Qual foi o seu método, além dos exercícios, para conseguir decorar todo o conteúdo? Você fazia resumos, você estudava mais de uma matéria por dia, ou se dedicava somente àquela que você tinha mais dificuldade? Como que foi a sua rotina de estudos para conseguir decorar ou absorver todo o conteúdo que seria cobrado no dia da prova? Então, eu li o livro do Alexandre Meirelles, né, e ele falava bastante dos grifos, né, Eu utilizava a caneta marca-texto, quando eu estava fazendo alguma leitura de material escrito. Mas isso num primeiro momento, assim, quando eu ainda estava estudando sem edital. Estava lá no TJ, antes de sair o edital da CAGE, antes de sair o edital do AFRE, agora que eu passei. Aí eu utilizava a marca-texto e ia revisando, às vezes, aqueles trechos destacados. Mas, essencialmente, assim, depois do edital, a minha maneira de memorização, sem dúvida, era os exercícios. Eu fazia os exercícios, daí eu sempre circulava aqueles que eu ou errei, ou mesmo assim fiquei insegura, e depois eu costumava voltar neles e relembrar, né. Principalmente no um mês, faltando um mês para a prova, fazer um apanhado daqueles que eu não me senti segura, né. E eu fazia anotações no próprio exercício ali, alguma forma de memorizar, algum rabisco de alguma matéria. E daquelas coisas que não grudavam mesmo na cabeça, eu colocava um resuminho, e alguns até eu cheguei a colar aqui na parede. Mas era assim, um, dois, três, nada, era só aquelas coisas mais difíceis de memorizar. Você já comentou aí, já deu uma prévia, né, de como que foi a sua reta final, a sua, o último mês, mas em como que foi a sua última semana, faltando aí 24, 48 horas para as provas. Às vezes, concurseiros, né, que fazem os dois extremos, ou que se dedicam demais aos estudos, viram noites estudando, acreditando que tendo conteúdo mais fresquinho na cabeça, vai conseguir se dar bem na prova. Mas a gente também vê o outro extremo, de concurseiros que acreditam que é preciso relaxar, diminui um pouquinho o ritmo, e acreditam que isso sim, vai fazer com que ele vá bem na prova. E outros que continuam aí, digamos assim, no meio termo, continuam levando o mesmo ritmo. Qual foi o seu caso, Aline? Conta pra gente. Bom, isso é bem controverso, assim. Tem gente que defende cunhas e dentes dos dois lados, né. Eu vou dizer o que foi no meu caso, assim, no meu caso, eu peguei nesse um mês final da prova, e era mais direcionado para revisões. Tinha poucas matérias ainda que, em virtude do calendário dos professores, nas aulas em PDF, não tinham sido liberadas, que eu ainda estava vendo alguma coisa nova. Mas a maioria era só fazer exercícios, principalmente refazer exercícios que eu já tinha feito, para relembrar as coisas, porque foram quase quatro meses de estudo, então aquilo que você estudou lá no início já não está mais fresco na memória. Então, foi intensivado o estudo, mas foi intensivado principalmente em revisões. E eu sou da opinião de que, para mim, tem que estudar até a hora de o fiscal arrancar o seu material da sua mão e mandar você entrar na prova. Então, eu fui com os meus resuminhos, né, que eu tinha alguns resuminhos, que eu fiz daquelas coisas que não entravam na cabeça, das matérias que eu tinha mais dificuldade, né, eu fiz resumo, que é coisas de alíquotas, da legislação tributária, algumas coisas de tecnologia da informação, e eu levava o tablet também, chegava cedinho no colégio da prova, e ficava ali, passando os meus resumos, eu sentava lá num cantinho para ninguém me incomodar e ficava ali só passando. Eu não ficava estressada, assim, com nada, mas eu ficava passando aquilo visualmente e me tranquilizava de ficar revisando. E, Aline, a gente teve uma pergunta nas redes sociais, que é mais ou menos sobre isso aí. É do Danilo Leal. Ele quer saber quais foram as suas estratégias na hora da prova. Se você começou a fazer a prova pelas matérias que você tinha mais dificuldade, ou se você foi direto naquelas que você tinha mais afinidade, se você seguiu a ordem natural das provas. E ele quer saber também, que eu acho que vale muito no seu caso, né, que foram três turnos de prova, sábado, à tarde, domingo, de manhã e de tarde. O que você fez para poder relaxar antes da prova ou no intervalo dessas provas? No meu caso, assim, na prova, tinha que fazer 50% de acertos em cada disciplina. Então, a minha primeira preocupação foi essa. Eu tinha que lutar pelos 50%, né? Eu passei por toda a prova, fazia 50%. Às vezes, não era coincidente com metade da prova, né? Eu fazia mais da metade para garantir que eu ia ter metade dos acertos. Então, eu começava por português, que eu acredito que é uma matéria que exige mais atenção, que tem que ficar indo para lá e para cá, voltando no texto, para localizar as referências, para responder a questão. E por matemática, por ser uma matéria de dificuldade, né? E, para mim, no meu caso, eu estava com bastante medo de não fazer os mínimos. Então, eu comecei por essas duas. Português pela atenção e matemática também pela dificuldade. Mas, mesmo assim, eu fazia aquela quantidade de questões que eu acreditava que iam me garantir a metade, né? Aproximadamente a metade dos acertos e pulava para a próxima. E, assim, eu ia indo, pulava para a próxima. Depois que eu garantia metade em todas, eu voltava para continuar, né? E acontece que, antes desse concurso de auditor, pela mesma banca organizadora, que foi a Fundatec, teve o concurso de técnico tributário da Receita Estadual. Foi a mesma organizadora e é um concurso para o mesmo órgão, né? Então, nesse concurso eu fiz para me preparar, né? Para esse auditor, para ver como é que ia ser. E, nesse concurso, me faltou tempo para fazer dez questões. Então, eu estava bastante desesperada com isso, né? Eu comecei a prova com esse medo, de que ia faltar tempo para mim fazer as questões. Então, eu, com medo de não fazer o mínimo em todas, eu fiz essa estratégia de fazer o mínimo em cada primeiramente. Inclusive, né? Foi até engraçado que no dia anterior, eu, a partir das 19 horas, eu parei de tomar líquidos que eu queria não ir no banheiro na prova para ganhar mais aqueles minutinhos porque eu achei que ia dar mais uma questão, né? Se eu for até ir no banheiro voltar, o fiscal tem que passar detector de metal. E tal, e eu consegui. Daí, eu não fui no banheiro e me ajudou. Eu consegui concluir a prova, né? Não faltou tempo. E saí correndo para o banheiro depois da prova. E sobre a segunda parte da pergunta dele, né? Que ele quer saber, você já comentou que até na hora da prova, você ia lendo seus resumos, tablets. Mas no intervalo entre um dia de prova, um turno de prova e outro, o que você fez para poder relaxar? Estudou mais ou, de fato, relaxou mesmo? Conseguiu se distrair com alguma outra coisa? Não, eu cheguei em casa e fui revisar porque tinha legislação tributária. No dia seguinte, eu tinha que olhar as alíquotas, né? Para relembrar, ficar bem viva na memória. Mas nada muito pesado também. Eu fui dormir cedo. Só que eu tinha que dar aquela passada nos meus resumos. E no intervalo, domingo, de manhã para de tarde, estava caindo um temporal aqui em Porto Alegre. E, assim, foi Deus que me fez um grande amigo meu, estava lá fazendo a prova no mesmo colégio, e eu liguei para ele pedindo socorro se ele estava com o carro dele. E, graças a Deus, ele estava com o carro dele lá. Eu pedi se eu podia ficar quietinha dentro do carro dele, porque eu tinha que passar os meus resumos. E lá no colégio onde eu fiz a prova, eles não deixavam ficar abrigado da chuva. Ou se ficava na chuva, com o guarda-chuva, não tinha onde ficar. E daí eu me tranquei no carro desse meu amigo, e ele estava passando os resumos dele, e eu estava passando os meus resumos. E comi um lanche, levei um pedaço de mega maluco, uma banana, e esse foi o meu almoço, eu nem conseguia pensar em comida, eu só queria pensar nos meus resumos. E, graças a Deus, nós dois passamos, trancados ali no temporal, olhando os nossos resumos. Acredito que isso me dá muita confiança, assim, de rever, fica bem fresquinho na hora da prova. E contando aí desde o início da sua preparação, desde o início da sua vida de concurseira, se você tivesse que apontar erros e acertos, quais seriam? Eu acho que o meu principal erro, assim, foi essa neurose, assim, de que eu não era capaz, de que tinha que ser um pouco mais gênio, tinha que ter um pouco mais de aptidão para fazer esses concursos grandes. E isso é mentira, isso é uma grande mentira, assim, porque basta você querer. Se você querer muito, se você querer isso muito, eu posso dizer que eu nunca quis tanto uma coisa como eu queria essa aprovação, assim. Quem me conhece, meu namorado, sabe que eu era obcecada. Eu queria isso. Se não desse nesse, eu ia continuar estudando até o próximo. Então, quando eu falo querer muito, é querer muito mesmo. Você tem que estar disposto a pagar o preço, né? Porque hoje, cada vez mais, a gente vê os depoimentos das outras pessoas, e isso eu sempre ficava vendo os depoimentos dos já aprovados, as pessoas fazem abdicações muito grandes. Então, a pessoa, antes de começar a estudar para concurso, tem que pensar isso, se vale a pena, né? Se está disposto a pagar esse preço. Então, o meu erro foi esse. No início, eu acreditava que eu não era capaz, que eu sempre não tive facilidade de aprendizado, eu tive que compensar muito com disciplina, com persistência. Eu acho que isso foi um grande erro, uma baixa autoestima, né? Eu compensei isso agora, nesse concurso de auditor, eu entrei numa consultoria, que eles não fazem nenhum tipo de milagre, assim, mas eles te dizem o que estudar cada dia da semana. E isso, por si só, me deu uma grande confiança, né? Que eu acho que era o que faltava para mim, uma confiança, uma autoestima para ir fazer a prova, acreditando que eu sou capaz, né? E, graças a Deus, deu tudo certo, e eu acho que esse foi um grande erro. Quanto aos acertos, né, eu sempre fui uma pessoa bastante disciplinada, determinada, assim, e quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu fico martelando, martelando, que eu vou querer conquistar essa coisa. Então, essa determinação, assim, que te faz estar disposto a ter várias abdicações, vários sacrifícios, teve vários almoços de domingo, que a família ficava falando mal. Ah, ela não veio, ela está estudando ainda? É, estava estudando ainda, mas eu não dava bola, porque essas pessoas não entendem, não tem que entender mesmo, né? Esse era um sonho meu. Então, quando você quer muito, assim, e tem essa disciplina, essa determinação, essas coisas se tornam irrelevantes. Você já comentou aí sobre algumas dificuldades, mas o que você considera que foi mais difícil nessa sua caminhada rumo à aprovação, até você, de fato, conseguir passar no concurso dos seus sonhos? É, mais difícil, assim, foi manter, né? Essa determinação, apesar das várias dificuldades no caminho, que eu posso citar esse concurso da CAG, o edital saiu em novembro, as provas foram no início de 2014, e não ter passado nesse concurso, assim, foi uma coisa que doeu muito, né? Porque eu me preparei bastante para a prova. E, então, eu digo que levantar a cabeça e continuar, depois que você se prepara muito para uma prova e não dar certo, é uma coisa bastante difícil. E mesmo durante, assim, essa aprovação, né? Quando eu me exonerei lá do Tribunal de Justiça, tem vários momentos que você para e pensa. Principalmente quando eu estava fazendo os exercícios, daí eu estava refazendo um exercício que eu já tinha errado, e daí eu erro de novo o exercício, aí para e pensa. O que eu estou fazendo, né? Não tem como dar certo isso. Eu estou errando os exercícios que eu já errei, então não é para mim essa coisa. Então, esse negativismo, assim, foi uma coisa que é muito, foi muito difícil para mim vencer e acreditar que, apesar de tudo isso, tem como passar. Porque na prova, você pode errar uns 25% da prova e você passa. Então, apesar de tudo isso, é possível passar. E, para mim, foi essa dificuldade de lidar com isso, né? De acreditar. E, por fim, Aline, eu queria saber o que você aconselha para quem está entrando agora no mundo dos concursos. Eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo e deseja alcançar a tão sonhada aprovação como você alcançou a sua. É complicado, assim, falar para uma pessoa que não tem muita noção de onde está se metendo, né? Então, a minha mensagem é que o que eu fiz, assim, foi ler muito, assistir muitos depoimentos de pessoas que já passaram e daí essa pessoa fazendo isso vai tomar consciência do quanto isso é uma tarefa que exige muita abdicação, né? Então, eu penso assim, quanto maior o salário do concurso onde você pretende ingressar, maior vai ser a dificuldade da sua prova, né? Se você quer concursos de carreira de Estado, assim, você tem que estar muito certo de que você quer isso mesmo, porque o preço que é necessário você pagar para ingressar numa carreira de Estado, ele é um preço bastante grande. Você vai precisar abdicar de churrascos com a família, abdicar de barzinhos com seus amigos. Mas eu só tenho a dizer que eu faria tudo de novo e que a sensação de se alcançar um sonho é uma sensação impagável, assim, uma felicidade que não cabe em mim e que eu queria isso para a minha vida e eu alcancei agora e digo que é uma coisa indescritível, assim. Eu estou muito feliz, estou realizada, vou pendurar as chuteiras e faria tudo de novo. Obrigada, Aline, por dividir um pouco da sua experiência conosco. Muita boa sorte nessa sua nova etapa de vida. Gostei muito da sua história, porque apesar de não te considerar burrinha, de ver que você é uma pessoa que fala bem, que se expressa bem, você é a prova viva que dedicação é tudo, que você tendo autoconfiança, acreditando de que é possível e se correndo atrás disso, principalmente, qualquer um é capaz de passar. Todo mundo pode alcançar a sua sonhada aprovação. Parabéns mesmo, muito obrigada por dividir conosco a sua história. E para você que está nos assistindo, curta o nosso vídeo, diga se gostou ou não, deixe também o seu comentário com críticas, dúvidas e sugestões de perguntas para a Aline ou para outros entrevistados. A gente se vê na próxima. Tchau!